Para relacionamento, cartões adicionais contam também, ou seja, olha bem, vai somando que eu tenho Uma tag que não paga nada, seis cartões adicionais que não pagam nada, que é vínculo com o banco O débito da TIM, o cartão de crédito parcelado, que eu transformei em black, mas estava parcelado em standard Em 12 vezes, de 30 e poucos reais, a fatura do cartão em débito automático, a conta global, euro e a conta global, dólar Quem é black não paga a tarifa, tá? Quem é black pode pedir o cartão euro, dólar não paga nada E quem é standard pode pedir, mas paga, tem que pôr o dólar lá e tal, e paga Mas o black não paga Feito isso, gente, passaram-se então esses dias, quando foi ontem, o cartão foi para 61 mil de limites E você me fala, você pediu? Não Vocês que me seguem desde o início, lembra que eu falava o seguinte, o meu cartão do C6 Bank tem apenas 1.900 de limite Então, esse cartão aqui, eu tinha ele na versão standard, aquele cartão na horizontal Lembra que foi primeiro na horizontal, depois na vertical? Então, o cartão ele veio na horizontal Então, quem me acompanha, lembra quando eu falava que o C6 Bank liberava o limite muito ruim para mim 1.900 reais Até conversando com a Mônica, e a Mônica tinha salário no C6 Bank A Mônica trabalhou a conta por alguns meses e ela mandou um e-mail e tal E acabou que saiu aquele limite ruim que ela tinha para 300 e poucos reais Mas ainda não é legal, né? Bem, no meu caso, quando o C6 Bank nasceu, eu abri a conta e fui aprovado de cara na conta corrente Não na conta beta, a conta corrente E o meu limite não foi aprovado Provou só um cartão de débito naquele momento Passaram-se alguns meses, eu fiz uma denúncia no consumidor.gov, no Banco Central Que o banco não estava analisando corretamente os dados do cliente Eles me deram, então, 1.900 de limite Baseado em uma denúncia que eu fiz do consumidor do Banco Central Lembrando que o banco não é obrigado a dar crédito Eu sabia disso Só que eu tinha entendimento que, no meu caso, eles não estavam analisando Era simplesmente um robô que fazia a manipulação do sistema e dava reprovado e pronto, acabou Eles foram lá manualmente e fizeram uma análise manual Ok? 1.900 Pois bem, passaram-se um ano, dois anos e eu fiquei com também o limite de 1.900 Certo? Não mudou nada, continuou lá um ano, 1.900 Veio a primeira leva do C6 Bank em aprovar em massa Vocês podem puxar aqui vídeos do canal Onde o C6 Bank começou a aprovar todo mundo aí Black, Black, Black Aqui no canal, nas lives diárias, vocês devem ter visto 50 mil, 100 mil, 150 mil Pessoas que têm salário mínimo ganhando 50 mil 1.200 reais com 100 mil E a gente, nada Eu, nada, a Mônica, nada Todo mundo que é explodindo aí Aqui o canal, o pessoal falou O meu aprovou 50 mil, 100 mil naquela primeira leva Lembra disso? E assim, gente que não usava conta nenhuma Estava lá, explodindo os limites E eu, quietinho, 1.900 Passaram-se alguns meses depois dessa primeira leva Segunda leva, terceira leva Eu acabei fazendo o plano da TIM Beta O TIM Black Eu sempre gostei da TIM, mas eu não era afiliado ao C6 Bank Então eu comprei o TIM Black Coloquei em débito automático no C6 Bank E o cartão que eu tinha 1.900 Eu comecei a usar então Que é o Standard Comecei a usar, comprei uma impressora Comprei um scanner E fui pagando em 12 vezes sem juros Por quê? Porque aí eu fazia o relacionamento Eu tinha o débito automático do cartão O débito automático da fatura Da TIM E o parcelamento de um scanner de 390 reais Em 12 vezes de 30 e poucos reais Então eu pagava a TIM, que é 70 reais a mensalidade O cartão mensalidade parcelada Eu criava um relacionamento com o banco Todo mês caía aquele pagamento do cartão Eu não fiz ainda nesse momento O investimento que eu vou chegar lá Bem, feito isso Então eu tinha um débito automático da TIM Um débito automático do cartão de crédito A tag Eu pedi a tag do carro Do C6 Bank Mais nada Mais nada com o C6 Bank Mais nada E aí eu pedi Alguns cartões adicionais também Então eu tinha o titular Alguns cartões adicionais A tag O débito da TIM E o débito do cartão Parcelado em 12 vezes Feito isso Quando eu estava na quinta ou sexta parcela Do meu scanner que eu comprei Que eu parcelei 30 e poucos reais O C6 Bank aumentou meu limite de 1.900 reais Para 30 mil reais Eu postei no grupo do Black Car de luxo Explicando isso E o meu limite que tinha subido E aí aconteceu Quando foi ontem Quando foi ontem Aqui no grupo do Black Car Eu estava falando com eles O C6 Bank mandou uma mensagem Temos novos limites na sua conta Aí eu printei e falei pro pessoal do Black Será que é verdade? Deixa eu dar uma olhadinha Quando foi ontem Eu abri o meu aplicativo Vou mostrar pra vocês aqui Ao vivo Tinha lá 61 mil reais E aí eu vou explicar Como que chegou nesse limite também Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês C6 Bank Olha como que chegou pra mim O seu limite de crédito aumentou Olha Dá uma olhadinha 61 mil reais Aí eu tirei 200 Coloquei no cheque especial E deixei 61 no cartão 60.800 no cartão O que eu tenho com o C6 Bank? Isso que eu falei pra vocês Então eu estava com 30 mil na conta Eu criei a conta global Euro E a conta global americana Tá certo? Então em produtos Eu tinha A conta global A conta euro Tag Debit automático da TIM Pagamento do cartão Debit automático E os parcelamentos Que eu fiz com o cartão Ainda standard Bem 30.800 Beleza? Show? Eu fiz um investimento De 5 mil lá na época Aquele investimento CDB+, Ainda antes disso Solicitei o cartão Black Que ainda podia com 5 mil Agora é 10 mil E foi aprovado Retirei o investimento Ficou Com o meu limite atual Beleza? Só que Antes disso acontecer Eu pedi 6 cartões adicionais 6 cartões adicionais Eu cancelei o do standard E fiz uma nova solicitação Para o Black E eu desbloqueei os cartões Ou seja Para relacionamento Cartões adicionais Contam também Ou seja Olha bem Vai somando o que eu tenho Uma tag que não paga nada 6 cartões adicionais Que não pagam nada Que é vínculo com o banco Ok? O débito da TIM O cartão de crédito Parcelado Que eu transformei em Black Mas estava parcelado Um standard Em 12 vezes De 30 e poucos reais A fatura do cartão Em débito automático A conta global Euro E a conta global Dólar Quem é Black Não paga tarifa Tá? Quem é Black Pode pedir o cartão Euro Dólar e não paga nada E quem é standard Pode pedir Mas paga Tem que pôr o dólar lá E paga Mas o Black Não paga Feito isso Gente Passaram-se então Esses dias Quando foi ontem O cartão foi para 61 mil De limite E você me fala Você pediu? Não Você solicitou? Não Foi tudo automático Então Baseado A experiência Que eu tenho com eles Desde quando eles estavam nascendo Eles estavam nascendo Vocês viram a minha situação Eu fiquei um ano Sem nada Como todo mundo aprovou E nada Eu fiz uma guerrinha Lá no Banco Central E no consumidor Para me atenderem manualmente Aumentaram 1.900 reais Passaram-se um ano Todo mundo na festa E na febre Do mega limite Do C6 Bank E eu nada Eu e a Mônica nada O meu foi para 30 mil Feito essa movimentação Que eu fiz Que é Pedir cartões adicionais Que não tem anuidade Coloquei em débito automático O cartão O C6 Bank Black Da TIM A tag A conta global Euro e dólar O banco me reconheceu Agora Fora daquela Daquela febre Vocês viram aí Que a febre Deu uma diminuída Me aumentou Meu limite Para 61 mil reais É Você fala Você está batendo Falando como se fosse maravilhoso Para um Black Para um Black 61 mil reais Para uma pessoa Que não usa esse limite Está ótimo Está ótimo Vamos supor Que eu não tivesse Nenhum cartão Black E o C6 Bank Me deu Esse cartão Com 30 mil Já estava ótimo Ótimo Mas ele dobrou Para 61 mil O B ём O B O O O O O O Tchau.